Olá, alunos e alunas! Hoje aprenderemos um pouco sobre o sistema pronominal em línguas. Vamos começar pelos pronomes pessoais. Então, eu, tu ou você, ele, nós, vós e eles. Isso vai depender da quantidade de pessoas que você está falando no discurso. Por exemplo, eu, você e ele é uma pessoa só. Só que no nós, que nós fazemos dessa forma, nós só fazemos nós dessa forma se forem mais de quatro pessoas. Se forem duas pessoas, nós dois, por exemplo, nós dois ou nós duas também. Nós dois, nós três, nós quatro. Passou de quatro, nós. A mesma coisa acontece com o vós. Vós, mas se eu quero dizer vocês dois ou vocês duas, vocês três ou, certo? Vocês quatro, passou de quatro, vocês. Elas duas, elas três, elas quatro. Ou eles dois, eles três, eles quatro. Ok? Agora vamos para os pronomes possessivos. Muitas pessoas falam eu desta forma. Está incorreto. O correto é eu e meu. Ok? Meu e eu. Isso é quando é a primeira pessoa do singular. Quando eu quero dizer teu, tua, seu, sua, dele, dela, deles e delas, A configuração da mão é em P. Seu, sua, dela, dele, deles. Ok? Então eu configuro a minha mão em P e faço dessa forma. Ou seja, pronomes possessivos e pronomes pessoais são diferentes. Meu e minha é o mesmo sinal. Não tem um sinal para minha diferente de um sinal para meu. Tanto faz ser meu carro, minha casa, teu carro. Ou seja, tanto faz para o masculino ou para o feminino. Ou seja, não tem inflexão de gênero nesse caso. Vamos agora para os pronomes demonstrativos. Então, aqui, que em Libras também é esta. Se eu tiver com algum objeto, falar esta daqui ou aqui. Aquela lá, aquela ou lá. Tanto faz. São sinônimos em Libras. Eu vou para lá. Eu quero aquele carro. Então você aponta dessa forma. Tudo bem? Continuando, vamos agora para os pronomes interrogativos. Quem? Quem fez isso? Quem fez aquilo? Como? É igual italiano. Como? Como você sabe Libras? Onde? Onde você aprendeu Libras? Por que você faltou na aula de Libras? Certo? Por que? O legal da Libras é que o por que... Em português tem várias formas de fazer por que. No começo da frase, se é junto, se é separado, com acento, sem acento. Em Libras é só um. Por que? Ok? Qual vocês já sabem? Qual? Qual o seu nome? Qual? E temos também o quando? Quando? Mas também em Libras, algumas pessoas, alguns surdos, quando querem dizer quando? Que dia? Qual hora? Muitas vezes eles estão fazendo uma pergunta de quando. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.